Nos últimos dias antes da viagem, os atletas do Pato Basquete Sub-22 intensificaram os treinos no ginásio do SESI. A equipe teve uma baixa importante para esta etapa da Liga de Desenvolvimento do Basquete. Infelizmente, na fase que nós sediamos aqui em Pato Branco, o Thiago teve uma lesão de LCA imedial, está fora da competição e vai ficar fora aí pelo menos uns nove meses. Estamos fazendo todo o tratamento adequado para ele fazer o retorno o mais breve possível. O Pato Basquete vai com uma equipe mais jovem ainda para a competição Sub-22. Nós estamos participando de uma competição Sub-22 com nossos atletas a maioria de 19 anos. Nós temos dois atletas apenas com 22 anos. Então, isso são atletas que classificaram também para a final do Brasileiro do Sub-19, que eles vão estar indo em agosto para o Rio de Janeiro também. Então, é uma bagagem importante para a formação do clube em relação às categorias de base. O Pato Basquete vai enfrentar fortes equipes nesta fase. Segundo o técnico Wesley Aguiar, está preparado para a competição. A gente sabe que o compromisso é difícil, principalmente contra a Franga, contra o Flamengo, contra São José dos Campos. Sabe que são equipes fortes. Mas estamos treinando e vamos tentar dar o máximo para a gente conseguir sair com a vitória. As competições são importantes para as equipes de base do Pato Basquete. Já iniciando as categorias desde o Sub-11, 11, 13, 15, 17, 19, 22, o adulto. Claro que algumas das categorias têm mais participações efetivas de competições, mas a gente não esquece de proporcionar para essas crianças menores de 11 e 13 anos eventos como nós trouxemos, dia 29 agora passado, nós trouxemos um festival da Federação Paranaense para colocar essas crianças em desenvolvimento e já em contato com a competição efetiva.